Ok, agora acho que vai... Bati o cotovelo aqui atrás. Agora acho que vai dar, tá? Doeu. Podemos começar, jovens? Podemos? Ok, Shirley. Boa sorte. Bom, vamos então agora começar o nosso... Está aparecendo o Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo 1, tá? Cidades Sustentáveis? Dá um joinha para mim. Rapidamente, alguém? Letícia, obrigado. Sim, Diogo, ok, obrigado. Vamos então começar, jovens. Vejam, eu introduzi o tema disso que é chamado Sustentabil... Ah, deixa eu achar um vídeo aqui, esqueci, tá vendo? Esse exercício me atrapalha a vida aqui. Saco. Só um minuto, tá, jovens? Pronto, achei aqui um videozinho importante. Tá, ok. Eu introduzi o tema da sustentabilidade nos projetos que aparecem, é ou não é? No concurso do World Trade Center. E eu falei para vocês que o tema, ideia de sustentabilidade não se colocava ainda de modo bastante enfático àquela época, é ou não é? E que mesmo quando eu falei, por exemplo, do Norman Foster, que eu vou retomar hoje, a discussão lá era chamada de ecologia. E eu rapidamente vou, não vou desenvolver isso só para contextualizar, esse debate vem pelo menos na década de 60, mas ainda era uma coisa, digamos assim, considerada alternativa de uma certa comunidade associada aos hippies, é ou não é? Que defendiam a volta, a natureza, o modo de vida menos voltado ao modo de vida tradicional de consumo norte-americano, etc, etc e tal. O que eu quero dizer? Essa geração hoje chamada boomer, do qual inclusive um cara vai aparecer aqui, defendia essas bandeiras de modo marginal, que não quer dizer que isso é ruim, marginal quer dizer sim uma coisa alternativa, à parte. Até que, a partir da década de 80, começaram a se perceber questões mais graves ambientais, desde acidentes com indústria, as contaminações, acidente nuclear em Chernobyl e mais recentemente em Fukushima, então a pauta ambiental começou a entrar mais com mais força no final da década de 90. E aí entrou esse termo sustentabilidade com uma discussão que veio da ONU, do chamado desenvolvimento sustentável. A discussão era como promover desenvolvimento, crescimento econômico, sem dano ao meio ambiente, porque isso estava impactando também em aspectos econômicos e sociais. Tudo isso para dizer para vocês, jovens, que esse termo ficou muito mais forte no final da década de 90, porque os efeitos ambientais associados por muitos ao processo de desenvolvimento econômico e social, sem controle, estariam promovendo isso que é chamado uma falta de futuro, um futuro insustentável. Não admira que também na indústria cultural, nos filmes e até em videogame, o pessoal começou a ver tudo com pessimismo do ponto de vista ambiental. É o que todo mundo vê hoje, um monte de série da Netflix, ou em jogo, chamado Pós-Apocalipse. É o que também tem a ver com a corrida nuclear da década de 80. Tá bom, jovens? Tá? Ok? Mas tudo isso só estou discutindo, que o termo sustentabilidade, junto com impactos ambientais mais fortes, fica muito mais evidente no final da década de 90. E em 92, desculpe, desde 92, já teve uma, inclusive, uma primeira grande conferência aqui no Brasil, chamada Eco 92, onde se discutiu, ainda sem ênfase, o termo desenvolvimento sustentável. Agora, o termo sustentabilidade vem um pouco mais tarde. Eu uso como exemplo disso, inclusive algo que, na época, é de 2006, teve bastante impacto, é um filme chamado Uma Verdade Inconveniente, certo? De um candidato à presidência dos Estados Unidos derrotado, chamado Al Gore. Muitos de vocês já devem ter visto esse filme, certo? Muita gente não concorda com o filme, aqui não é o mérito, no meu caso, defender ou afirmar isso daqui, mas é para mostrar que esse tipo de discussão foi impactante. E, particularmente, uma passagem que eu vou mostrar no filme, que é bastante controversa, que discute o quê? Discute o chamado aquecimento global, é ou não é? Um fenômeno que é negado por alguns até hoje, é ou não é? E a relação entre a emissão de gases do chamado efeito estufa no aquecimento global, por sua vez, na mudança na dinâmica geotérmica do planeta Terra, o derretimento eventual, certo? Do degelo, das calotas esféricas, polares e também do norte e do sul, e do eventual mudança no nível dos oceanos, certo? E na temperatura. Ok, só estou falando isso tudo só para contextualizar, e vamos ver a parte do vídeo que teve mais impacto, e tem também isso disponível no YouTube, tá bom, Jorge? Mas, Titio, o Yocota vai pôr esse pedacinho lá, certo? Vai pôr esse pedacinho aqui na pastinha de sempre, ok? Então, vamos ver essa passagem do vídeo. Isso me leva a um outro grande problema. A Antártida. De longe, a maior massa de gelo do planeta. Um amigo meu disse em 1978, se você vir plataformas de gelo se quebrando ao longo da Península Antártica, cuidado, pois isso deve ser visto como um alerta para o aquecimento global. E, na verdade, se olharmos a Península de perto, cada lugar em que vocês virem essas manchas verdes, isso significa que uma plataforma de gelo maior do que o estado de Rhode Island se desprendeu nos últimos 15, 20 anos. Eu quero chamar a atenção para uma delas. Ela se chama Larsen B. Olhem para estas piscinas escuras aqui. Faz até parecer que estamos olhando através do gelo para o oceano embaixo, mas isto é uma ilusão. Estas piscinas são formadas pela água do degelo. E se passarem por cima de helicóptero, verão que elas têm 215 metros de altura. São majestosas. Ao longe estão as montanhas. E pouco antes das montanhas, fica a plataforma do continente. Isto é gelo flutuante. E há gelo na superfície dessas montanhas. Daqui até as montanhas, são mais ou menos 40 quilômetros. Bom, eles acham que ela ficaria estável por pelo menos 100 anos, mesmo com o aquecimento global. Os cientistas que estudam essas plataformas de gelo ficaram totalmente atúnitos quando olharam estas imagens. Começando em 31 de janeiro de 2002, num período de 35 dias, esta plataforma de gelo desapareceu completamente. Eles não conseguiam entender como aquilo aconteceu tão rapidamente. E eles voltaram para lá para descobrir o que efetivamente deu errado. E foi aí que se concentraram nestas piscinas de água de degelo. Mas mesmo antes de conseguirem descobrir o que aconteceu lá, outra coisa começou a dar errado. Quando a placa de gelo se partiu, ela parou de conter o gelo na superfície e esse gelo começou a cair no mar. Era como tirar a rolha de uma garrafa. E há uma diferença entre o gelo flutuante e o gelo vindo da superfície. Ela é semelhante à diferença entre um cubo de gelo flutuando num copo d'água, o qual, quando derrete, não aumenta o nível da água no copo, e um cubo que fica em cima de uma pilha de cubos de gelo que derrete e escorre pela borda. É por isso que os cidadãos dessas nações do Pacífico tiveram de evacuar para a Nova Zelândia. Mas eu quero me concentrar na Antártica Ocidental, porque ela ilustra dois fatores sobre o gelo de superfície e o gelo do mar. É um pouco dos dois. Ele fica apoiado no topo das ilhas, mas o oceano passa por debaixo dele. Aí, quando a água do mar esquenta, ele sofre um impacto. Se isso derretesse, o nível do mar em todo o mundo subiria 6 metros. Eles mediram mudanças alarmantes na parte de baixo dessa capa de gelo. Entretanto, ela é considerada relativamente mais estável do que outra massa de gelo aproximadamente do mesmo tamanho. Se a Groenlândia desaparecesse, isso também elevaria o nível do mar em 6 metros. Um amigo meu me trouxe umas fotos do que está acontecendo na Groenlândia no momento. Mudanças dramáticas. Esses são os mesmos tipos de piscinas que se formaram aqui, na plataforma de gelo da Antártida. Os cientistas achavam que, quando a água escorresse novamente para dentro do gelo, ela recongelaria. Mas eles descobriram que o que acontece de fato é que ela continua avançando. Ela cria um túnel até embaixo, transformando o gelo num queijo suíço. Algo semelhante aos cupins. Isso mostra o que acontece com as fissuras. E quando os lagos se formam, eles criam o que se chama de mulans. A água desce até o fundo e lubrifica o local onde o gelo encontra o leito rochoso. Estão vendo esse pessoal aqui mostrando a escala? Isso aqui não é no extremo da Groenlândia. Isso aqui é no meio da massa de gelo. Isto é uma gigantesca. Uma gigantesca torrente de água doce penetrando pelo gelo da Groenlândia em direção ao leito rochoso abaixo. Bem, até certo ponto, sempre houve um degelo sazonal e houve formação de mulans no passado, mas não como agora. Em 1992, eles mediram a quantidade de degelo da Groenlândia. Dez anos depois, foi isso que aconteceu. E esse é o degelo de 2005. O consultor científico de Tony Blair disse que por causa do que está acontecendo na Groenlândia agora, os mapas do mundo terão que ser refeitos. Se a Groenlândia se partisse e derretesse, ou se metade da Groenlândia e metade da Antártica Ocidental se partissem e derretessem, isto é o que aconteceria com o nível do mar na Flórida. Isto é o que aconteceria com a Bahia de São Francisco. Muitas pessoas moram nessas áreas. A Holanda é um dos países baixos. Totalmente devastador. A área em torno de Beijing abriga dezenas de milhões de pessoas. Pior ainda, na área em torno de Xangai. Existem lá 40 milhões de pessoas. Pior ainda, em Calcutá e a oeste, Bangladesh, a área envolvida abriga 60 milhões de pessoas. Pense no impacto de uns 200 mil refugiados quando eles fossem realocados devido a uma catástrofe ambiental. E depois imaginem o impacto de 100 milhões ou mais. Aqui é em Manhattan. Aqui fica o local do Memorial do World Trade Center. E depois dos acontecimentos terríveis do 11 de setembro, nós dissemos nunca mais. Mas isto é o que aconteceria com Manhattan. Eles podem medir isso com precisão. Assim como os cientistas puderam prever com exatidão a quantidade de água que romperia os diques em Nova Orleans. A área do Memorial do World Trade Center ficaria debaixo d'água. Será que nós devemos nos preparar para outras ameaças além dos terroristas? Talvez devêssemos nos preocupar com outros problemas também. Muito bem. Muito bem, jovens. Esse filme de 2006, ele, na verdade, foi um grande divulgador. Foi um grande divulgador dessa questão, porque, inclusive, ganhou o Oscar isso daqui na época. E dessa discussão, ela, digamos, popularizou essa discussão da questão do aquecimento global. E, indiretamente, da sustentabilidade. Não sei se vocês assistiram, quem quiser pode assistir. Tem mais questões além dessa daqui. Mas essa aqui, particularmente, foi o ponto mais impactante da apresentação. E que também gerou crítica. Foi chamado de alarmismo, etc, etc, etc e tal. Ok. Bom, a questão é que a pauta da mudança climática, certo? Sendo ou não por efeito estufa. Ela foi discutida, foi evidenciada também ao longo disso, nos últimos... Vocês são em 2006, não é isso? Não, 14 anos já, né? Tem um outro vídeo, inclusive, que é feito também pelo Al Gore, quem quiser ver. Tem uma outra versão, 10 anos depois. Então, ele discute também isso daqui. Mas eu mostrei isso porque, naquele contexto, a pauta dessa discussão começou a se generalizar. E, evidentemente, passou também para a arquitetura e para o urbanismo. É nesse sentido que eu retomo um pouco a discussão do Foster, certo? Que já fazia esse tipo de trabalho antes, inclusive, dessas discussões todas. Mas que vocês se lembram dele, né? Eu mostrei, ele perdeu, certo? O concurso lá do World Trade Center, é o LEN. Mas ele desenvolveu uma série de projetos, né? Que tem uma das características dessa preocupação que hoje é chamada sustentável. Tá bom? Certo? Então, eu vou trabalhar o Foster hoje, particularmente, numa cidade chamada Mazdar, tá? Que fica no Emirado Árabe de Abu Dhabi. Mas, antes disso, eu vou aproveitar para também fazer uma ligação dele com a China. Porque, vocês se lembram, eu falei que ele projetou um aeroporto na China. Então, do aeroporto dele, que eu vou mostrar num videozinho agora, até a cidade de Mazdar, tem um conceito que é um pouco diferente do modelo que eu estou insistindo, para ser esquemático, modernista de projeto. Ok? Então, eu acredito que agora é um outro videozinho. Tá bom? Certo? Agora, da visão do Norman Foster. Ok? Então, vamos ver. O vídeo chama, na tradução que eu peguei no cabo, a arquitetura de Norman Foster. Na verdade, é How Much Does Your Building Way, Mr. Foster? Quanto pesa seu edifício, Sr. Foster, de 2010? Tá? Vou passar um trecho do vídeo, onde ele discute questão urbana e também a questão ambiental. Vamos em frente. Novo compartilhamento. Isto daqui. É só um pedacinho de, se não me engano, 11 minutos. Tá, jovens? É só um pedacinho de teatro. Nós temos um pedacinho, mas o pedacinho de teatro. que conecta os bairros juntos é mais importante do que qualquer um bairro. Também, talvez, tentando reinventar conceitos como um aeroporto de uma forma que a experiência do aeroporto será elevada, onde, realmente, um aeroporto chegou a ponto em termos de alas de segurança e segura e tudo mais certo, que é um tipo de construção de construção. Se hong kong marquete a point de descanso na evoção da skyscraper, a standstill começou uma nova fase em aeroporto design. A standstill, a terminal, foi tornando um sinal, encontrando o material do meio do underground. Um movimento de transformação de rôftoco em um grande umbrela, liberando os raios da labyrinth Labyrinth of the traditional departure lounge. The Stansted breakthrough took a step further with the more refined Cheplak Kock Airport in Hong Kong. In China's Olympic year, Foster's approach to airport design went even further with Beijing's new Terminal 3. I think this place is going to become like a viewing platform. Well, well, well. You can see the entire building, look, all of it. For the first time. You can actually see the aircraft there. You can see people getting on, getting off, all the activities. And then here, you will just see four aircrafts on this side, all lined up. You can see the whole… We finally got the diagram. You can see the whole thing here. The airport is the modern city gate. A symbolic national front door, reflecting the aspirations of a culture. But negotiating the terminal is a stressful, anxious experience for most passengers. A good airport is one that's easy to understand. One that allows you to move through it without having to ask for directions or look for signs. It celebrates travel rather than makes the journey an ordeal. If you can see an aircraft, the runway, and the sky beyond, you have a natural orientation. The raus profession is a very much. The gentlemen, Lloyd, it's a serious fun, all the way through this project is interesting to see. Eu estou muito ansioso, eu espero que nós possamos viver em uma situação possível, mas parece que nós possamos viver em uma situação exigente. China quer uma construção que poderia fazer uma declaração sobre o país do novo lugar. no mundo. É o maior building no planeta. A arquitetura língua é muito contemporânea e em cultura de chinês. A arquitetura língua é como uma espécie de caixão, uma espécie de caixão. É muito modificado, mas quando você chegar lá, é completamente diferente do que você imaginaria. Estar no novo aeroporto em apenas quatro anos foi um alcançado, apenas possível por uma grande organização, 50,000-frão. Eles moravam no site, trabalhando três não-estop shifts around the clock. À um ponto, há 100 talcranes no site. Eu me lembro fazendo a competição para o Terminal 5 da Heathrow, e nós não ganhamos. Um ano e meio depois, nós fizemos a competição para o Cheplan Kok em Hong Kong. Nós ganhamos essa competição. Eu saímos e construímos os bairros. A construção foi 7 anos antes o Terminal 5 da Heathrow opened. Então, isso é o tempo que as coisas levam na U.K. Nós agora temos uma grande quantidade de aprendizagem para o melhor dos primeiros econômicos, e a maneira que eles pensam bem, pensam estrategia, e atingindo-lou iniciativa. Existem, em um modo, quase tão obvias. We just wonder why it takes so long for the penny to drop. Realizing huge complex projects under the most difficult circumstances is an achievement that has not come without a cost. When Norman started, an office of 25 people was considered big. Before the credit crunch, Foster and Partners reached 1,400. His critics say that being big might make for more good buildings, but not so many brilliant ones. For Foster, a big office is a tool. It gives him the resources to play a part in the key issue facing an architect today, shaping the future of the city. For the first time in history, the planet has become majority urban. And the challenge for an ambitious architect is to go on being relevant in the face of such massive change. Working at the scale of the individual building doesn't seem enough to make a difference. Man for thousands of years has actually lived in harmony with nature. It is just the last hundred years or maybe 150 years where you have this incredible urbanization taking place. The farmer was very happy if he would be working on his field, he would produce the food and feed his family. A very sustainable cycle. If all farmers suddenly move into the city, then you have a problem. And why? Why is that happening? Because this guy will earn probably three times as much by selling peanuts at a traffic light than he will by working in the fields in a sort of remote district. And that's why the landscape of many of the cities that we've been studying together shows so much of this informal street vendors, people who have to sort of adapt and respond. And the problem is how you feed all these people and how do you feed them with energy, with food, with all the stuff they need, gas, electricity, the way they move around in their cars in a sustainable way. We all have dreams and they come from television programs. And we've got, oh, you know, nice people, pool, happy children, lawn, driveway. If this is what you want, this is what you're going to get. In the West, the industrial revolution took 200 years. In China, this change will take place in just a few decades. So architects must not only plan cities to address the way mankind is making the planet uninhabitable. They need to do it quickly. Mazda City in Abu Dhabi is an attempt to show how that might be done. In the 50 degree desert heat, it's a hugely ambitious plan for a carbon neutral city of 100,000 people. It is actually the idea of creating a Silicon Valley of clean tech. And as in Silicon Valley, the seat is a university where you get the new knowledge, the new research, and then companies settle around and benefit from the research. Mazda will combine homes with jobs. It will generate its own power and treat its own waste. The materials and methods used in construction aim to maximize recycling and minimize carbon footprints. At first glance, the project seems like something from a science fiction comic Norman read as a boy. But much of it is based on some very traditional ideas that were abandoned or forgotten for the advent of cheap fossil fuels. Movement in the city will allow a network of driverless electric vehicles, guided by invisible sensors running across the city at ground level, while pedestrians walk on a deck above. The vehicles are going to become more efficient and driverless and they're going to follow networks and they're going to be programmable. Then you have to separate them from the human because the human is unpredictable. And that's why the city's lifted. And that's going to be revolutionary for transportation. To put $15 billion into focusing on a center for renewable technologies and to spend oil money, which is there now on it, you know, with a foresight thinking 20, 30 years down the line is unbelievable. Why aren't we doing that? Will Nasdaq be the first carbon neutral city in the world? We don't know yet. If it works, it's a huge achievement. If it fails, it's a heroic failure. If we achieve a zero waste, zero carbon, then that will be a kind of a miracle. The tragedy is that given the urgency of the situation, given what is at stake, which is literally our survival as a species, the thing that I find inexplicable is that there is only one mascar. You know, if there were 20 urban experiments in terms of 20 cities happening around the planet now, one would be very, very critical and say, why only 20? That is the shocking thing. That is unbelievable. The big issues in terms of coupling all this together can only be a political initiative. And I think that probably we'll have to get almost to the point of absolute desperation before everybody is forced to get that act together. And then the agonizing question will be, did everybody wake up in time, or did they wake up too late? Very good. Very good. So I am here now? I think yes, right. Very good. You see Foster talking. And he, evidently, is aligned with all these discussions about the impact of climate change. And this is the question that he asks. também o Algor faz será que tem de chegar ao ponto tem de correr atrás do prejuízo da desgraça feita acordar tarde demais para se tomar iniciativas nesse sentido então é nesse sentido que não só ele que eu vou mostrar agora várias diretrizes projetos urbanos e arquitetônicos eles são pautados por essa discussão e algumas delas nos últimos 5, 6 anos viraram lei particularmente em algumas cidades dos Estados Unidos mas vamos no nosso caso ver especificamente Masdar que foi o que ele mostrou aqui nesse documentário que depois eu recomendo tem vários projetos diversos, mas Masdar é o nosso foco de hoje ok? vamos voltar então aqui para a nossa apresentação certo? muito bem certo? eu gosto de utilizar como sempre o material dos próprios é ou não é? dos próprios projetistas ou dos próprios idealizadores do projeto é ou não é? fiquem tranquilos que o professor traduziu aqui tá? o powerpoint da autoridade da companhia de energia de Abu Dhabi para quem não sabe Abu Dhabi é um emirado árabe certo? fica lá aquela área complicada chamada Golfo Pérsico que por sinal contextualizando desde o 11 de setembro comentário rápido tá jovens como até houve uma desconfiança com o capital desses países produtores de petróleo inclusive a Arábia Saudita que era na época a fonte dos chamados terroristas esses países todos retiraram os fundos que estavam investidos em muitos dos bancos e investiram internamente isso explica tô falando muito rápido tá jovens por que que tem tanta mudança tanta construção por exemplo em Abu Dhabi no Qatar naquela coisa que tem um big airport que inclusive é maior que o da China hoje lá tem as palmas Dubai vocês entendem jovens tudo isso de uma vez só na década nos anos 2000 apareceu e explodiu e agora é curioso também porque esses países e a Arábia Saudita é o último país que entrou nessa onda são países produtores de petróleo é o do ar teriam todo o interesse econômico em manter isso por que que eles investem em cidades sustentáveis por uma questão muito simples eles não são idiotas eles sabem que esse recurso é finito que vai acabar então eles já tão fazendo a transição de uma economia baseada na matriz petróleo combustível fóssil por uma matriz dita energia limpa esses países ok tá então vamos em frente é nesse contexto então que todas elas fazem suas iniciativas eu estou escolhendo masdar tá o que que é masdar tá certo calma porque isso aqui é o original é ou não é certo masdar é isso daqui a ideia de uma cidade sustentável com o máximo de qualidade de vida e mínima pegada ambiental que significa esses aspectos que foram falados no vídeo 100% de energia renovada ou seja zero energia de carbono fóssil o que está lá no último tópico então não tem nem gasolina de automóvel queimada e nem gás ou diesel queimando em termoelétrica para geração de energia zero lixo certo isso é a meta tá porque a gente produz lixo então o lixo ou é reciclado ou ele se transforma em energia e zero balanço de carbono para quem não entende isso quer dizer que o fato da gente ter atividade a gente emite carbono tá certo a gente come a gente gasta energia então a gente tem que ter uma compensação da emissão de carbono depois eu vou mostrar ou por chamado sequestro ou por plantio de que de vegetação ok jovens não esqueçam que a Abu Dhabi Dubai Qatar e Arábia Saudita é basicamente deserto é o doé ok é isso que é tem muito petróleo mas é deserto iniciativa do governo do Emirado de Abu Dhabi certo 700 hectares 90 mil pessoas 40 mil residentes 50 mil flutuantes quer dizer ficam lá por um tempo saem voltam fica lá na universidade que inclusive vou explicar daqui a pouco é o doé e é uma ideia de um polo é um protótipo beleza certo é uma cidade experimental onde então essas tecnologias renováveis vão ser aplicadas mais do que simplesmente definidas aqui é uma planta de situação certo meu mouse aqui isso aqui é a área de Mazdar perto do aeroporto e aqui está a cidade de Abu Dhabi e aqui está tendo uma série de outros empreendimentos aqui culturais que o professor de Tauar que um depois vai mostrar que tem uns projetos muito loucos contemporâneos aqui de museus certo ok então aqui é o nosso foco de hoje tá certo e as diretrizes de Mazdar né o que torna Mazdar eu inverti um pouco o slideshow deles para mostrar um aspecto que é do problema que é isso aqui é o é certo a cidade será abastecida integralmente por energia renovável certo solar eólica geotérmica biomassa ok chamadas energias limpas certo com baixa emissão de carbono ou zero emissão de carbono o projeto dos edifícios garantirá o uso mais atual das tecnologias de eficiência energética e smart design eu não traduzo isso tá jovens porque isso é chamado às vezes de projeto inteligente ou edifício inteligente eu não gosto eu falo que edifício não é inteligente inteligente são as pessoas ou as pessoas também não são inteligentes ok tá entenderam indireto a cidade a cidade vai apresentar sistemas inovadores de transporte eu tô lendo isso aqui porque tudo isso aqui a gente vai ver o que vocês já viram rapidamente lá eu vou explicar ou tentar tá a cidade busca energia de lixo desculpe a meta de lixo zero zero resíduo tá certo não tem lixão não tem aterro sanitário e vai ter como foco isso que é interessante uma instituição universitária chamada Instituto Masdar direcionado a pesquisas e tecnologias avançadas e sustentáveis em parceria com o MIT que pra quem não conhece é o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos que é um dos polos de inovação tecnológica da costa leste norte-americana ok então isso aqui é o conceito patrocinado pelo governo né de abundância aqui é uma coisa que eu gosto de mostrar jovens certo pra vocês sentirem em termos nossos o impacto tá da emissão de carbono e portanto do impacto ambiental e portanto do aquecimento global tá da emissão de carbono certo numa cidade convencional do porte de Masdar pra vocês terem uma ideia pra ter uma comparação é o de 90 mil pessoas o projeto de edifícios convencionais sistemas de construção convencional uso convencional junto com geração de energia que é termoelétrica de óleo e gás corresponde a 80% das emissões certo de CO2 que dá se estão vendo ali ó 1 milhão e 100 mil toneladas de CO2 para 90 mil pessoas 80% é dessas duas fontes o lixo e o aterro sanitário certo particularmente gás metano 13% de emissão e o combustível fóssil que a gente queima no camaro amarelo que é a dieta já tá bom já nosso carrão 200 cavalos é 7% muita gente vai dizer ah então tá bom vou sair de carro não 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 também é uma coisa importante certo emissão de combustível fóssil 7% é significativo mas quero dizer que o mais significativo tá em outro lugar e onde é que tá tá em projeto de edifício e geração de energia no projeto de masdar e agora que propriamente vem a acertada que eu gosto de dar em arquiteto ou não é que não liga para essas coisas projeto de edifício projeto eu uso 56% de emissão deu para entender jovens quem é que é responsável por 56% das emissões de carbono ou não eu vou dizer arquiteto burro também ok ou melhor arquiteto que não tem consciência do seu impacto ambiental nas suas escolhas sim também é o empreendedor também é o usuário também é o sistema mas basicamente isso que é o grande impacto e que se mudar a cultura de projeto e evidentemente a cultura de uso e também os hábitos certo você teria 56% do que é chamado eficiência energética caros eficiência energética não é só trocar a lâmpada também é trocar a lâmpada mas é rever todo o conceito de concepção de edifício é isso que faz o Dorman Foster ok 24% é da questão da reciclagem é ou é opa desculpe reciclagem de lixo e conversão de lixo para energia porque quando eu converto o lixo para energia que é biobassa eu aumento a eficiência energética do sistema ok então aqui lixo voltando aqui é 13% então pelo menos mais 9% vai ser só para conversão de lixo em energia a geração de energia renovável propriamente eólica solar ela é 12% então volto a dizer sustentabilidade não é botar plaquinha e botar hélice e dizer que é sustentável a grande parte é mudança de cultura de projeto e 7% é isso que é louvável que precisa usar bike usar transporte público certo ok usar preferencialmente transporte público elétrico e olha a palavra que eu estou falando público muito bem e aqui mais 1% de compensação de carbono plantio de árvore e sequestro de carbono sequestro de carbono você deixa a árvore a madeira ela sequestra carbono da atmosfera então tudo isso aqui em conjunto planejado e mantido ao longo do tempo é que daria então a ideia de 100% de energia renovável com compensação pela emissão e zero lixo jovens isso poderia ser feito e é que tem uma questão interessante que por isso que eu mostrei também o aeroporto de Beijing Pequim que é uma coisa que o Foster faz e vários arquitetos contemporâneos fazem que é um pouco diferente do modernista significa o que? o Foster e outros arquitetos contemporâneos eles consideram a tradição no caso da cultura local árabe então o desenho o conceito do desenho não é um desenho genérico que é implantado ele parte dessa visão do desenho da cidade árabe tradicional que tem ruas estreitas sombreamento natural alta densidade dos edifícios com habitações baixas desalinhou tudo aqui tá Jó? espaços públicos parece o Mursum né? Merro meu tá bom Jó? uso misto ao invés de monofuncionalidade e preferência ao pedestre que é a cidade árabe tradicional que também tem no sul da Europa tá Jó? tem no sul da Espanha tem no sul da Itália tem várias norte da África tem tudo esse modelo aqui que era árabe pra quem não sabe durante a Ravada a Idade Média foi domínio islâmico da parte da Europa que dá esse tipo de situação que tá adequado a um clima no caso lá da região da Arábia um clima seco desértico com muito sol e pouca água é uma área e rapidamente tá Jóvis água é preciosidade na cultura beduína porque água é um recurso escasso é uma área considerando também essa palavrinha que agora vou começar a falar mais comunidade os costumes os hábitos da história se propõe um desenho evidentemente inovador só que ancorado na tradição coisa que o modernismo não fazia então alta densidade das habitações mas com baixo impacto do ponto de vista do urbano ou seja não é pra fazer umas torres é ou não é como outras cidades no caso Dubai fazia quadras públicas que é uma tradição árabe também de praças e pátios comuns existia na cidade tradicional que é recuperada aqui formando uma rede de espaços públicos de diversas escadas e a ideia que haja uso misto que não haja monofuncionalidade que nas diversas digamos assim vou chamar assim unidades de vizinhança certo você tenha todas as atividades para evitar que a pessoa tenha que fazer grandes deslocamentos dentro da cidade especializada tudo bem jovem certo então a ideia inclusive eu vou adiantar já é que você consiga fazer o máximo das suas atividades dentro de um raio de 800 metros então você consegue caminhar grande parte do tempo você evita deslocamentos mas você pode ter tem a opção de deslocamento do transporte também certo vamos em frente então a ideia que é um conceito que eu destaquei na última aula lugar certo qualidade do lugar lugar quer dizer que é específico com uma cultura específica com um hábito específico com uma raiz só que não quer dizer que é para ficar na tradição a ideia é considerar a cultura mas promover a inovação para problemas do século XXI e um dos problemas graves é o problema ambiental então essa aqui é uma vista geral da época do projeto de um desenho que é curioso ele combina tradição e tecnologia certo até eu brincava a época que isso apareceu e fiquei meio surpreso que parece um chip isso aqui é um desenho de um microprocessador como se fosse um sistema tecnológico onde então nós temos a chamada fazenda de geração de energia solar urbana nós vamos ver depois que cada um dos edifícios também tem sistemas de captação certo de energia solar certo tem aqui vocês estão vendo jovens isso aqui é plantação é ou não é isso aqui não é areia é areia vocês sabem disso quer dizer que tudo isso aqui jovens uma coisa que para nós é desperdiçado solo é precioso lá eles têm que importar e para quem não sabe jovens eles não têm água eles têm de dessalinizar toda essa água para poder abastecer essas cidades e para isso tem de gastar energia é ou não é como é que eles faziam isso ora queimando o petróleo para eles era barato só que agora a ideia é você ir substituindo isso certo e usando recursos escassos que um deserto apresenta para poder fazer isso aqui aqui é uma vista do instituto de tecnologia é o instituto que é o coração vamos chamar assim no vídeo vai explicar isso também que eu vou mostrar um videozinho que seria a ideia deles é fazer como se fosse um polo tecnológico sustentável em torno de um centro de pesquisa então viriam empresas viriam empreendedores hoje é chamado startup esse nome bacana e isso depois fosse dinamizando e atraindo gente do mundo inteiro então qual é a ideia a ideia não é uma cidade fechada para a área normalmente a ideia de Mazara é que ela é uma cidade aberta aberta a pessoas que tem esse tipo de visão evidentemente então as mais novas tecnologias arquitetônicas se somam as soluções eu não posso dar essa aula hoje para vocês tem algumas soluções de arquitetura tradicional árabe que tem os postos de ventilação de certo sombra sombreamento certo da cidade dos edifícios para você minimizar o impacto da temperatura e você também permitir que você possa ter evitar ar-condicionado é o doé tá certo ventilação mecânica e criando esses espaços qualidade do lugar espaços de comunidade eu vou começar a falar mais essa palavra porque essa palavra community começa a aparecer aqui e no próximo projeto que eu vou desenvolver tá e aqui são vistas ó tá vendo aqui eu já me traduzi né vistas de uma arquitetura evidentemente contemporânea mas baseada também em modelos da arquitetura tradicional e aqui uma vista geral certo do limite da cidade tá com habitações e aqui a parte plantada totalmente artificial como eu digo pra vocês né jovens lembra que eu falei ou não isso aqui é areia é ou não é então tem irrigação e solo importado pra poder tornar isso daqui minimamente alto suficiente do ponto de vista do abastecimento ok vamos ver aqui então uma outro videozinho do próprio escritório tá bom jovem certo eu vou comentando enquanto vai falando já porque aqui aqui não tem trilha né certo então o que que ele tá mostrando aqui o tipo de habitação e modo de vida ao mesmo tempo que pega família tradicional árabe mas com alta tecnologia e um novo modo de vida então esses espaços comuns certo que são o pátio e os habitacionais essa área é a área que não sabe é uma mesquita é ou não é e a parte dos escritórios que no outro vídeo vai ficar com mais detalhes tá isso aqui é uma visão geral não é não é que nem ... não é que nem muito bem então aqui vocês viram rapidinho não tem mais um ainda, desculpe esse aqui vai dar mais detalhes da arquitetura dos edifícios propriamente então aqui tem uma visão geral e vai pegar uma unidade de vizinhança tal como ela é projetada e tem escritórios tem a mesquita e tem o chamado portal que é uma área comum de entrada das áreas habitacionais aqui repete um pouco a questão da habitação com mais detalhes estão vendo que o vídeo é meio repetido então a implantação das habitações leva em consideração essas coisas que hoje vocês estão aprendendo chamado conforto ambiental é ou não é, Jó? ventilação proteção contra insolação sistemas de exaustão natural chamado efeito chaminé isso nas habitações a ideia de espaços públicos e jardins privados se complementam e criam esses espaços intermediários já no centro da cidade são algumas tipologias variadas de habitação tá? isso que vocês viram é lá perto do limite na periferia isso aqui é no centro então tem proteção solar ventilação natural a mesquita padrão ela considera então os costumes religiosos a área de oração externa, interna e também um sistema incorpora essas questões ambientais de conforto os escritórios também ao invés de uma caixa de vidro homogênea a ideia do pátio entra também nos próprios escritórios que permitem esse tipo de situação e jardins internos aí está dizendo que tem painel fotovoltaico integrado não é só no escritório tá jovens também nas habitações esse é outro tipo de escritório que tem a ver com também se não me engano um pátio que vai dar uma espécie de um shopping e aqui está o subterrâneo da cidade que na verdade é o térreo porque a cidade é toda elevada e nesse subterrâneo então tem um sistema de transporte com carro autônomo elétrico ninguém tem carro individual nessa cidade se alguém precisar pega um carro no subsolo e circula também tem metrô que liga com a cidade que liga com o aeroporto tem metrô esse sistema de transporte isso é isolado muito bem então isso daqui é a visão de masdar certo tal como vocês viram né jovens das diretrizes aquilo tudo é como você resolve essas questões do energia renovável lixo zero toda a infraestrutura dessa cidade também é pensada certo para também do sistema de coleta de lixo do tratamento de lixo de resíduos nada escapa nesse processo para atingir esses objetivos que estavam nas diretrizes urbanas né eu mostrei essa última parte só para vocês entenderem que a concepção arquitetônica aqui é master plan ou seja ele te dá o conceito do edifício que deve ser desenvolvido dentro dessa ideia todos os edifícios têm de seguir essas diretrizes para não serem edifícios convencionais do sistema que eu mostrei para vocês que causa impacto ambiental e eles colaboram eles cooperam cada um dos edifícios dentro do grande sistema certo de última geração sustentável por isso que eu falei do chip deu para entender jovens para quem não sabe um chip é um microcircuito que tem um monte de componentes todos eles integrados e eles funcionam porque exatamente eles são integrados é ou não é tá e aqui jovens também porque eu estou fazendo isso como sempre muito rápido é ou não é por causa do nosso tempo da nossa provinha eu vou dizer que aqui não tem diferença entre arquitetura e urbanismo porque a cidade inteira é uma arquitetura dá para entender jovens ou não certo a cidade inteira é concebida como um edifício levantado do solo onde embaixo estão o transporte autônomo os carros elétricos sem motorista e também tem o metrô certo e aqui está um nível que é uma laje então é como se fosse um grande edifício de quantos mesmos jovens já esqueci 40 mil habitantes é isso vamos voltar eu já esqueci que eu estou ficando gagar estou velho cansado de dar essas aulas certo opa que vai ainda não deixa eu escapar aqui já esqueci quantas mil pessoas tem alguém lembra 90 mil pessoas é isso aqui vocês estão vendo jovens eu não sei se vocês estão vendo vocês estão vendo 40 mil fixos e 50 mil flutuantes flutuantes vocês entenderam né jovens viajantes ah não saiu aqui do compartilhamento vou voltar compartilhamento de tela volta aqui ok certo 50 mil são pessoas do mundo inteiro certo a ideia repito a ideia é que é uma cidade aberta certo e 40 mil lá não são só 40 mil árabes é 40 mil pessoas residentes e 50 mil são estudantes cientistas certo pessoas de negócio porque isso aqui também é business é ou não é isso aqui é business negócios de tecnologia sustentável de última geração ok jovens certo tá então de modo bastante corrido de modo bastante sumário é ou não é é o que eu queria mostrar pra vocês que tudo aquilo que o Foster falou será que precisa acordar pra fazer isso e ele fala é ou não é todo o que ele fala tá bom jovens certo será que o que espanta não é que Masdar exista o que espanta é que não existam mais Masdar o que espanta é ter só seis sete cidades assim enquanto ainda a gente está discutindo certo questões construtivas tecnológicas bbb enquanto a questão ambiental tá piorando então jovens eu vou dizer pra vocês o último comentário aqui antes que vocês possam me fazer as perguntas ok tá sustentabilidade não é só uma questão de ambiente natural uma questão de de floresta certo de cerrado pegando fogo tudo isso é evidente que é certo de rio de uso da água tudo isso é porque eu vou dizer que isso é global mas o urbano também é parte disso porque ambiente é o conjunto das ações certo então não adianta ter um discurso verde e ir pro sítio e você continua projetando certo com sistemas convencionais apenas porque o mercado diz isso isso implica uma mudança que não é fácil mudança de vários mudança de valores mudança de comportamento até pra nós espero que nós estejamos já reciclando lixo usando menos carro concorda ou não? usando mais bike tudo isso que estão falando assim mas são pequenos atos que vão somando essas porcentagens todas aqui e os urbanistas tem felizmente cada vez mais incorporado essas questões vocês entendem jovem? eu dei um exemplo extremo pra vocês aqui no caso de Mazda porque aqui é um protótipo extremo concordam? mas é um protótipo onde edifício arquitetura tecnologia e esse conceito se mostram ou se mostraram de modo mais chocante à época que isso apareceu certo? muito bem professor a cidade já existe está em construção se sim quando ficará pronta muito bem jovens o projeto o projeto acabou certo? o projeto foi contratado se não me engano em 2000 esqueci outra vez vou sair fora aqui isso aqui põe a colinha e depois esquece tá bom jovens? está aqui não está aqui burro aqui 2007 a 2014 2014 completou o projeto beleza ou não? já começou a fazer a parte do instituto central está em obra a primeira unidade de vizinhança do centro está sendo feita não está completo ainda ou não é? evidentemente também com diversas crises econômicas nesse processo todo é ou não é? tá? mas o projeto foi completado foi pago está em implementação e a ideia é que seja feito então é real tá bom jovens? não é fantasia a ideia biruta certo? de um sheik louco com arquiteto birutão certo? e Abu Dhabi está investindo mais em outras obras também além dessa daqui então isso é só parte de um projeto todo de transformação da paisagem do urbano e dos hábitos tá? de Abu Dhabi e mais genericamente dos eminados em geral data de entrega desse projeto é pra quando? projeto do que? do Masdar Jovem? Matheus Carvalho Corbanho o projeto já foi entregue o projeto já foi completado se vai no site do Norman Files e fala assim ó projeto completo ele já entregou todos os documentos inclusive de execução do projeto agora é questão de fazer mas está em obra tá? eu vou dizer pra vocês que eu acompanhei por um certo momento vocês que inclusive quem quiser jovens vão no YouTube lá ó ó piscando aqui ó tem um monte de vídeo de cara visitando de cara morando de cara jogando lixo quer dizer que tudo isso já está funcionando num setor de Masdar que é o central que ainda está incompleto evidente não chegou nas 90 mil pessoas tá? mas já está em obra e é pra fazer podemos dizer que os Emirados Árabes Gustavo Lino pergunta será ou já é a cidade mais tecnológica e sustentável do mundo não não vou dizer isso viu jovem eu vou dizer que isso é uma iniciativa muito bem-vinda mas ainda não é porque não está pronto isso daqui então ainda não temos uma cidade que o próprio Foster fala vai ser um milagre é ou não é conseguir fazer uma cidade zero carbono e uma cidade zero lixo é ou não é mas está se caminhando pra isso tudo bem? ainda não podemos dizer isso mas pelo menos eu vou dizer pra vocês tem projeto e pelo menos tem ação então não é só ficar discutindo aquecimento global e não fazendo nada tem gente fazendo vocês entendem? certo? eu vou dar uma última pontada porque uma no vídeo o Foster fala assim países emergentes que pensam grande deu pra entender não é jovens? porque China é país emergente Emirados Árabes é país emergente o que é pensar grande? é pensar pra frente só que pensar pra frente enfrentando o problema de agora não é negando o problema que a gente vai pra frente negando o problema a gente vai pra trás ok jovens? beleza? deu pé jovens? pergunta típica do professor Roberto Iocota deu pé isso aqui foi muito corrido você pode mandar o link desse último vídeo este último vídeo estará no pastinha porque Iocota montou esse vídeo com dois vídeos do Norman Foster beleza jovens? eu acho que já tá lá é 400 mega desculpem tá jovens? pra dar uma qualidade boa já tá lá esse último vídeo aqui tá? já tá lá ok? e tem umas casinhas pátio ali também né? tem umas casinhas cuba ali e tal manda de novo o link do pastinha vocês são pé no saco ok vou dar o link do pastinha outra vez se eu conseguir acho que hoje dá link do pastinha aula 5 tá bom jovens ainda não botei o pdf porque eu não não acabei e já deu shabu aqui one drive que saco deixa eu ver o que que é agora deu pau aqui um minuto vamos ver se eu consigo deu pau aqui agora depois eu passo o link do pastinha outra vez tá bom jovens servidor dessa instituição majoritária é um pé no saco aqui podemos fazer o nosso intervalo jovens de 10 minutinhos pode ser ou não Beatriz professor o próprio desenho da cidade árabe tradicional já apresenta um certo avanço pensando em sustentabilidade né? edifício de baixa densidade o misto é minha cara é isso que a lição do Foster ele extrai da história exemplos relevantes que ele possa aplicar hoje com outra arquitetura com outra tecnologia mas sim isso que eu chamo aprender da história coisa que muito modernista não faz mas que esses arquitetos não só o Foster eles fazem tudo bem? beleza? respondi certo? professor eu gostei muito dessa aula Viviane um dos mais motivos de realizar a escritura foi estudar e achar um meio de realizar a escritura sustentável com soluções reais e não apenas inserir plantas no ambiente esse é o caminho tá Viviane? é um caminho longo e é um caminho difícil e é um caminho recheado de incompreensão da parte de muita gente entendeu Viviane? tá? professor tem atividade hoje sobre esse assunto? não meu caro Marcelo começo da aula que vem beleza ou não? começo da aula que vem é que vai ter como sempre esse testinho pé no saco então vamos já que começou essas perguntas muito chatas referentes ao exercício é ou não é? vamos ao intervalo ok? pode ser? quer trabalhar no escritório? vai lá vai lá Londres beleza ou não? prof assume que fizemos o cadastro é quando então? vou marcar ainda tá bom jovem? eu preciso saber eu preciso ver esse cadastro quantas pessoas tem etc e tal ok? a aula que vem eu defendo professor a gente pode dizer então que Masdar acaba sendo uma cidade universitária que se desenvolve em torno das inovações e das pesquisas essa cidade também tem algum tipo de planejamento para você pegou num ponto doloroso certo? planejamento para expansão? não é um protótipo fechado e aliás não é uma cidade independente é uma espécie de um empreendimento isolado porque lá não é democracia tudo bem jovem? aí tem uma outra discussão interessante ok? mas sim é voltada em torno de um centro de inovação das pesquisas acho que eu tinha um outro vídeo aqui jovens que não vai dar tempo de eu passar que fala isso que limita um pouco a ideia do vale do silício que eu chamo de vale do silicone por brincadeira a ideia do vale do silício é um centro de pesquisa tecnológica em torno do qual se define se se instalam escritórios uma atividade econômica e habitação atraindo um certo tipo de gente então esse é um pouco o modelo de Mazda esse é um polo que atrai cabeças do mundo inteiro pensando em alta tecnologia voltado para desenvolvimento sustentável respondi? mas não tem planejamento para expansão não tá bom? professor o projeto de Mazda era ótimo mas provavelmente o custo de vida na cidade o carbono e o lixo zero seria altíssimo como todos eles foram acessíveis para a população ah meu caro você tem toda a razão lá o custo é altíssimo porque tem um príncipe saudita bancando com petrodólar por uma população de alta tecnologia concorda ou não? essa sua discussão é uma discussão importante não posso te responder aqui agora beleza? mas vou te responder uma coisa a produção em escala que está vindo por exemplo da China de painel solar já está tornando mais acessível esse tipo de coisa porque eu sei que há 15 anos atrás era caríssimo um painel fotovolta é ou é? então quando eu propunha isso o pessoal caia de pau dizendo que era absurdo hoje não tanto que eu nem insisti tanto no fotovoltaico hoje é ou não é? todas as todos não vou dizer mas a grande maioria dos edifícios ali tem sistema de captação eólico porque no deserto que mais tem é sol é ou não é? e no Brasil também é ou não é? vou calar a boca tá bom vamos fazer um intervalo jovens o que vocês acham? o senhor deve gostar da Jane Jacobs Daniela Valdez espertinha você mas sim eu acho a Jane Jacobs muito bacana eólico ou solar? fotovoltaico é fotossolar eólico é ventoinha certo? Denise já dá erro ou acesso negado alguma ideia? jovens eu vou botar o link do pastinha outra vez às vezes o sistema da Unip que não deixa tá jovens vocês têm acesso às suas coisas inclusive também do fórdice tá bom? intervalo beleza? a gente volta depois e teremos então um outro caso certo? que é a cidade de Londres beleza? certo? jovens eu não sei se está gravando automático mas eu não sei acho que pararam a Unip desculpe a instituição majoritária parou de fazer essas coisas comigo aqui sei lá intervalo vou desligar a câmera tá bom? ó jovens 10 minutinhos só pode ser ou não? pra gente poder pode? puta já é quase meio dia já cacilda ok até daqui a pouquinho 10 minutos só tá? é eu vou mandar aqui a copiar aqui a link do pastinha tá bom jovens não escrevam agora por favor eis o link do pastinha vocês sabem que eu falo do pastinha de propósito é o doido errado né? tá? ao final da aula eu subo o pdf quando eu acabar porque vai depender do que eu passar eu vou conseguir passar pra vocês tá bom? certo? qual é esse programa que você usa? o programa que eu uso chama de apresentação chama keynote é do powerpoint do mac tá jovens eu tenho o mac vamos começar jovens tem coisa aqui eu só tenho meia hora aliás 28 minutos vamos lá jovens vamos começar já novo compartilhamento o que que eu tô compartilhando hein? compartilhando sei lá o que que eu tô fazendo aqui está de ford city professor alguém gritando fala Marcelo rápido você mandou o link da pasta? mandei link do pastinha tá escrito aqui ó para todos forms office com pages response eu vou mandar outra vez tá abrindo outro link? ué ok tá bom tá bom tá bom fez o link do pastinha saco saco eu não vou escrever não tá? unip ad baixar pont com personal roberto e a conta docente unip que eu não posso falar o nome deixa eu ver o que que eu mandei aqui ah é verdade eu mandei errado você tem toda razão viu jovem mandei o link do form agora é o link do pastinha tá bom beleza vou começar hein tá jovem senão não vai dar tempo bom vamos já tá compartilhando jovem já tá stratford city pra vocês tô perguntando dá um joinha pra mim rapidinho não foi o link mas que saco tá aqui jovem tá aqui em cima unip ad mais sharepoint aqui meu saco desculpe falar assim vocês estão me comendo tempo de aula mandei outra vez chega hein jovens ó fim da aula bom jovens eu vou dar um segundo exemplo agora que é o projeto que tem uma conexão com os projetos anteriores que eu dei pra vocês que é o projeto da cidade olímpica de londres certo cuja olimpíada se não me engano foi 2012 posso estar errado mas depois eu vejo direitinho e o plano urbano que eu vou detalhar mais esse daqui da chamada stratford city certo é stratford city não é londres porque stratford é uma cidade vamos ver no mapinha tá bom jovem certo aqui pra quem se lembra eu já mostrei isso pra vocês é londres é o mapa de londres que eu sempre gosto de dar esses google earth ou não é aqui tá o centro aqui eu mostrei pra vocês que é o projeto das docklands e aqui tá a área de stratford é curioso que aqui vocês estão vendo um claro limite aqui ó isto aqui é um outro município vamos chamar assim certo só que com o processo de crescimento urbano de londres as cidades se juntaram no que tecnicamente é chamado conurbação tá bom acontece isso em grandes metrópoles é ou não é duas cidades dois núcleos urbanos se conurban do ponto de vista territorial mas mesmo assim quando a gente analisa o mapa já vocês percebem que tem aqui é mais escurão isso aqui é stratford outra cidade e aqui tem o centro essa aqui foi a área escolhida dentro do projeto dos jogos olímpicos pra se situar a parte dos novos equipamentos que sempre são requeridos pros jogos olímpicos o da estádio parte de parque aquático etc 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 só que londres ao contrário de pequim londres não teve essa ideia de pequim de querer fazer uma afirmação certo de seu lugar no mundo como uma potência esportiva arquitetônica econômica ao contrário a ideia de londres era tentar evitar dispêndios certo que não era só uma questão econômica mas também econômica do ponto de vista do vamos chamar desperdício porque vocês sabem que desperdício não é sustentabilidade não é e pra quem depois for estudar vai ver que sustentabilidade é ambiental econômica e social são esses três aspectos do chamado desenvolvimento sustentável sim Vitor o tema ainda é cidade sustentável vocês vão ver isso agora então a ideia da própria diretriz geral do londres era não fazer novos equipamentos exceto a medida da necessidade então a ideia de reciclagem por exemplo era já usar equipamentos muito bem feitos e servidos como por exemplo quadra de tênis em Wimbledon o estádio de Wembley áreas disponíveis na cidade para certos equipamentos para de modo para reduzir o custo de implantação mas entenda não é só uma questão de economia era uma questão de racionalidade certo de uso de recursos muito bem então aqui então são as zonas principais eu vou me concentrar nessa daqui na zona olímpica que é da cidade de Stratford como em todas as outras cidades onde há esse tipo de evento houve um planejamento de toda metrópole de todo o impacto da quantidade de pessoas do sistema de transporte da adequação criação eventual de novas linhas está certo e aqui propriamente o que eu vou trabalhar que é Stratford City que na verdade é o que está do lado de cada hora dessa mancha isso aqui vocês já estão vendo é uma foto recente já soube o impacto dessas mudanças todas está bom ok muito bem bom houve então toda uma aqui está certo Stratford já existia aqui um sistema de ferrovia que vocês sabem que a Inglaterra além do porto também era pródiga em sistema ferroviário desde o século XIX já existia aqui um sistema de linha de trem e uma estação em Stratford certo tradicional desde o século XIX final começo do XX só que o que acontece tanto em Stratford quanto ao longo dessas vias e depois eu falo das novas vias eu vou falar já teve novas vias de metrô que foram feitas e adequadas estritamente para o evento mas já havia toda uma tradição ferroviária mas o que aconteceu com o Stratford assim como no porto onde tem porto e ferrovia tem galpão tem indústria assim como o porto das Docklands aqui embaixo deixaram de ter atividade também ao longo das linhas de trem como também acontece em muitas cidades no Brasil esses usos industriais foram sendo desativados o que criou um problema urbano e Stratford eu vou mostrar é um dos focos desse problema urbano tá certo então vejam aqui eu já estou dizendo as conexões que foram propostas novas para os jogos mas já havia aqui uma conexão ferroviária uma estação de trem aqui e uma cidadezinha ok aqui é um plano geral que eu vou depois detalhar certo da nova implantação tá eu não mostrei mas também deixa eu voltar aqui jovens tem uma questão importante que aqui tem o rio Tâmisa e aqui tem o afluente do rio Tâmisa chamado Lee Rio Lee em inglês tá certo então veja nós temos ferrovia rio galpão certo já está dando para imaginar o problema urbano que era Stratford eu estou falando do problema porque por isso que foi escolhido Stratford para se centralizar esse tipo de coisa aqui era um antigo pátio de manobra de trem que foi desativado e aqui vocês estão vendo na situação de 2001 uma série de galpões industriais que progressivamente também foram sendo desativados numa área de fundo de vale que é o rio dá para imaginar então o que era isso aqui jovens era um problema ambiental econômico e social então aqui a ideia era usar esse grande terreno que era um pátio ferroviário desativado e também áreas aqui em torno também que estavam degradadas como se diz é ou não é para fazer um processo de revitalização urbana como se costuma dizer e eu sempre falo que eu não gosto mas enfim é como o pessoal fala aqui já é uma vista das implantações jovens estou correndo que eu só tenho até 12 e 30 e aqui uma vista do mapinha final como é que foi pensado tudo isso aqui isso aqui é uma vista está vendo jovens antes do que é a beira do rio li certo um galpão ainda em atividade e um depósito de contêineres é ou não é isso aqui virou isso aqui depois boa parte daquele terreno era um lugar que o pessoal jogava aqueles carros do Mr. Bean sabe aqueles carrinhos velhos assim e era famoso não sabe o que fazer com o carro joga em extrato era desmanche então era um grande entulho urbano depósito de lixo urbano certo com todos os problemas que isso implica é ou não é isso virou isso o rio também era isso que elas é típico de rio de país emergente subdesenvolvido e pobre era um esgoto aliás era um esgoto desde o século 19 então entendam jovens não foi só fazer ali uma um estádiozinho bonitinho e plantar umas arvrinhas porque as arvrinhas nem ia pegar lá porque era tudo solo contaminado teve todo um processo de requalificação ambiental do rio li inteiro desde da parte alta até chegar lá porque não adianta só fazer uma maquiagem urbano ok jovens então foi isso que implicou inclusive troca de terra coisa parecida que aconteceu em Barcelona sem se lembra é ou não é certo o rio Tamiza já tinha passado por um processo de despoluição 10 anos antes 15 anos antes eu sei que o Tamiza também era um esgoto a céu aberto ele voltou a ser um rio piscoso o Tamiza o principal e depois esse afluente não tinha sido tratado agora foi quer dizer teve de tratar o ambiente para fazer isso aqui deu para entender jovens que aqui o ambiental tem um caráter um pouco diferente ou não e é parecido com Barcelona retratamento de áreas industriais degradadas ok aqui o centrinho da cidade de Stratford a cidade dormitório vamos chamar assim a cidade satélite a gente também pode chamar assim de Londres é ou não é por quê? o que era Stratford? era a típica cidade onde tem o centrinho os operários moravam que trabalhavam nessas fábricas ou iam de trem até o centro de Londres até a City é ou não é uma cidade periférica com centrinho então também com o tipo de desaceleração e degradação econômica do local também Stratford era uma cidade que tinha altos níveis de violência e criminalidade e desemprego então por isso que eu falo sustentabilidade aqui é ambiental econômica e social e aqui é a proposta a ideia não é só fazer o parque olímpico a ideia era fazer a ativação da cidade de Stratford a partir do seu centro isso vai aparecer na diretriz então aqui agora eu tenho umas fotos gerais outra vez de 2001 e aqui agora o levantamento coisa que vocês vão aprender a fazer espero eu ao longo do curso da trabalho tá jovens pra isso que vocês estão nesse curso tá não é pra fazer pré-dito então aqui é um levantamento de uma análise dos usos existentes aqui está o pátio carroviário o principal terreno que eu vou tratar aqui depois vai ser a parte do parque olímpico que vai ser vou deixar um pouco de lado mas eu falo depois aqui então é a cidade de Stratford típica cidade operária daqueles sobradinhos ingleses azulzinho é o residencial aqui é o centrinho comercial de Stratford que eu citei pra vocês e aqui é a estação de trem típica e aqui vocês estão vendo indústria 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 galpão galpão tudo em processo de desatimação qual que é a ideia o terreno o centro se articula e se cria um novo centro urbano as áreas residenciais elas entram e se conectam no novo terreno a área ambiental do parque requalificado também começa a fazer parte do processo e aqui a parte da indústria ela é toda modificada a ideia é que com o futuro esse uso seja substituído porque já em desativação portanto aqui começa a aparecer vou ter de correr bastante não posso fazer análise já o desenho tem um dado importante que eu não citei que era lá no mapa de transporte que a proposta é que aqui tenha uma uma via de trem de alta velocidade que se conecta com o aeroporto e se conecta com a Europa direto então é como se isso aqui fosse um aeroporto é ou não é porque você pega o trem aqui de alta velocidade uma hora você está na França está certo então isso aqui seria um terminal de trem de alta velocidade europeu o que novamente caracteriza essa cidade não como uma cidade fechada mas como uma cidade aberta para a Europa e aberta para o mundo nesse sentido parecida com uma cidade é ou não é ok e aqui então agora as conexões com o urbano próximo para requalificar essas áreas da cidade vizinha e não segregar e aqui agora das áreas e das áreas de industriais e aqui a proposta de criação de um grande parque depois eu vou mostrar isso aqui é diretriz tá bom jovens isso aqui é diretriz urbana parque que depois foi chamado Rainha Elizabeth onde vem o parque olímpico então aqui tem agora a proposta das vias é ou não é rapidamente que eu não posso via primária tráfego mais pesado via secundária via de ciclista ciclovia tudo isso é planejado dentro dessas novas condições e aqui tem a estação de alta velocidade e aqui a estação de trem existente tá certo parecido com a discussão que vem né que eu tô mostrando pra vocês a área ambiental ou a abertura de áreas verdes tem a ver com uma oferta de espaço público então se evita um tipo de ocupação estritamente especulativa que a gente chama ou estritamente comercial ou estritamente neoliberal dá pra entender né jovens então tem a ideia de valorizar os espaços comuns públicos e comunitários nas áreas verdes em todos os setores o que não quer dizer que não se privilegia também o business não é que vai ter uma área que privilegia o business o comércio a tecnologia é ou não é e também aqui como eu já citei rapidamente numa outra aula a ideia de criação de marcos portais referências urbanas em edifícios certo que indiquem de uma leitura da cidade por isso que eu falei pra vocês lerem o Kevin Lynch imagem da cidade porque esses caras todos são usados e a Jane Jacobs também viu a colega que citou a Jane Jacobs só pra mim tem tudo a ver aqui tá então agora aqui jovens estão vendo já é uma proposta certo de usos aqui aqui é uma área que prevalece o comércio mas um comércio local de centro que conecta com o comércio do centro de Stratford então eles falam assim dois centros e aqui é conectado por uma passarela aqui vai ter uma área do business certo comercial escritório de alta tecnologia isso aqui pra quem não lembra tá apontando pro sul tá apontando lá pra Docklands então a questão vai fazer um outro polo certo de negócios controlado não liberado mas que aqui então certo contempla esses interesses aqui uma área mais residencial e educacional num outro distrito e aqui onde a gente vai ver com mais detalhe o parque olímpico propriamente que depois hoje é chamado Estveland mas aqui foi encomendado pra fazer o alojamento dos atletas da época jovens estou correndo tá bom me desculpe quatro distritos portanto com características diferentes não tem um desenho só não tem um conceito só vão ter isto tem uma característica local baseada com isso lugar aqui residencial ligado a isso aqui também residencial mas ambiental ligado ao parque e aqui o novo comercial em substituição ao industrial portanto aqui que depois tem um plano de massas que define os gabaritos que a gente chama certo edifícios mais altos em determinadas áreas edifícios mais baixos em determinadas áreas dependendo das características do lugar que se pretende que tenha como vida urbana e comunitária aqui então isso aqui jovem são quatro escritórios que eu não citei quatro escritórios de consultoria de arquitetura urbanismo e paisagismo eles definem o chamado plano de massas aqui tá vendo certo então aqui está o centrinho comercial baixo de cidade europeia aqui está a cidade do business com edifícios de alta tecnologia aqui está a estação do trem de alta velocidade aqui tem um portal proposto de um edifício marco vertical e aqui então aquela outra área residencial e comercial certo de características diferentes ligadas ao educacional e aqui o parque olímpico propriamente dito aqui são croquis isso não é projeto são ideias de como se caracteriza cada uma das áreas certo então novamente são áreas diversas não tem um projeto não tem um projeto a ideia novamente é o que cada lugar tem uma característica única e tem de ter vários arquitetos vários atores fazendo edifícios diferentes diferentes tá como em Pequim vocês lembram em Pequim layers é o noé aqui tem então os diversos mapas que eu mostrei para vocês eles juntos constituem essa visão do master plan final tá que se traduz nessa maquete física um dia um dia vocês vão fazer isso tá jovem a risada daqui a uns dois semestres e aqui agora uma visão jovens isso é plano ok plano tá é que nem o Libeskind isso aqui é o plano que foi feito tá muita coisa mudou porque teve duas crises econômicas no meio do processo mas saiu aqui eu vou correr um pouco mais porque já é 12h24 porque aqui tem detalhes setor a setor tá bom jovens esse é o setor do centrinho tá tem uma série de ideias de edifício de ideias de circulação superior na rua tá área de pedestre certo ó transporte segregado paisagismo tudo isso aqui foi planejado certo tá aqui é a parte da conexão com a cidade existente tá vendo ó a passarela de ligação eu tô correndo mas vou deixar disponível isso pra vocês tá bom jovens tá ó tá vendo ó certo rua coberta passarela comércio é como se fosse um shopping urbano né jovens é sim de fato só que tem habitação junto tá jovens é tudo uso misto eu quero que vocês entendam todo setor uso é misto nunca tem só um tipo de uso então eu insisto diversidade heterogeneidade mix de usos então todos esses caras inclusive também o Norman Foster estão trabalhando conceitos que evitam a monofuncionalidade modernista tá bom cinco minutos pra acabar vou correr aqui jovens na parte de escritórios que é o setor de negócios todos os edifícios tem de obedecer a diretrizes sustentáveis quer dizer todo projeto tem de ter sistema de captação de água captação de energia tratamento de resíduos etc etc quer dizer qualquer edifício que lá for implantado tem de obedecer as diretrizes certo e também tem de falar isso sob pena de não ter o projeto aprovado tá e também todas as áreas vão ter áreas públicas compensatórias tanto do ponto de vista do sequestro de carbono e compensação de emissão como também de áreas de alta densidade de pessoas se faz áreas abertas para você ter um balanço disso daqui isso tanto nos escritórios quanto nas áreas residenciais tá e paisagismo arborização em todo lugar ok certo particularmente nessa parte aqui eu vou rapidamente falar disso aqui que não saiu por enquanto tá um edifício pirocão que eu chamo torre de 50 andares que seria um hotel com um flat alguma coisa assim tá jovem certo mas aqui também ó a água do rio que foi tratado retratado a água entra dentro do projeto e ele pode funcionar como elemento certo tanto estético quanto também funcional porque vocês sabem que com o aquecimento global baixa a umidade relativa do ar é ou não é certo então a ideia é você trabalhar o elemento água que daquele rio que foi retratado ele entra ele é utilizado no projeto tal como foi na China também se não me engano e arborização arborização jovens eu vi um documentário só falando da arborização disso aqui tá jovens isso aqui foi feito três anos antes plantaram todas as mudas para poderem fazer isso aqui na época e foi entregue tá tô correndo do que a três minutos só e aqui é a última área que tem um campus universitário aqui ó e um tipo de habitação local de caráter mais digamos cidade pequena ligado a Stratford do lado tá bom e aqui um croquis estudo não projeto dessa universidade jovens eu tô insistindo que isso aqui são todos estudos isso aqui não é projeto de edifício mas vocês estão vendo que já tem uma visão do que se fala com a cidade então isso aqui é parecido com o que o Foster faz só que sem toda tecnologia certo pode ser no croquis pode ser no lápis tá bom jovens eu tô agora correndo rápido aqui ó porque eu quero mostrar visões gerais aqui ó da implantação tá eu vocês viram que eu não falei tanto dos equipamentos olímpicos é o né do estádio tá do parque aquático isso é arquitetura mas isso aqui ó essa área toda que foi retratada requalificada virou um parque linear hoje chamado Parque Rainha Elizabeth ok jovens e aqui é a área do Parque Olímpico hoje chamado East Village que agora é uma área residencial onde antes era o alojamento dos atletas e novamente aqui ó os edifícios são todos diferentes a diretriz é que os arquitetos sejam diferentes a arquitetura seja diferente etc etc e tal compensação ambiental presença da água estão vendo jovens ó tudo aquilo que estava na diretriz foi executado ok isso aqui ainda é projeto beleza e aqui não está acontecendo aquilo que é muito típico de solução fácil eu vou chamar modernismo de carimbo faz um padrãozinho repete e vai repetindo e vai repetindo a ideia é você evitar isso tá para você realmente promover vocês estão vendo até que nível que chega o projeto jovens beleza para terminar que acabou o tempo eu vou passar dois videozinhos eu vou passar um só tá jovens na verdade aqui ia ter um documentário bacana que leva mais tempo do cara dando um depoimento eu vou deixar isso na pasta mas eu só vou terminar com um vídeo de uma visão geral disso tudo agora desde o plano até o novo ok jovens vamos fazer aqui vamos ver se eu acertei tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto